Música Prazer meus amigos, levitas, usados por Deus, ungidos, que prazer cantar com vocês Meu Deus, aos pastores queridos, muito obrigado Já posso sentir aqui a glória do Senhor Vejo um batalhão de anjos pra lutar em Teu favor Os exércitos do mal não podem existir Deus mandou o fogo do alto, fogo que faz consumir Toda a fortestade, todo o principado, toda a enfermidade Rios e embaraços, todas as muralhas vão ruir ao chão Não vão suportar o impacto da unção Como em Pentecostes vai soprar o vento Espalhando o fogo do avivamento Línguas repartidas eu te aposto ouvi Tu indica que o céu desceu aqui Sinta o impacto e toda a glória do Senhor nesse lugar Sinta o fogo, abraça a morte e infamar O impossível vai ter que exceder Nada pode resistir esse poder Poder que ressuscita, cura toda a glória do Senhor E alivia o fogo, destrói uma pessoa Que traz a existência um milagre real Sinta o impacto e tudo o céu Sobrenatural Só você que deseja o sobrenatural de Deus Começa a buscar a face daquele que pode Pode agora curar a tua vida Eu profetizo um são Um são de cura aqui nesse lugar Aleluia Sinta a glória do Senhor aqui Oh 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 yeah lo Diz! Toda a potestade Todo o principado Toda a enfermidade Rios, embaraços Todas as muralhas vão voer ao chão E não vão suportar Empaque tudo ao chão Como em pentecostes Vai soprar o vento Espalhando o fogo do avivamento Línguas e famílias eu já posso morrer Tu bendica que o céu desceu aqui Sinta o impacto na glória do Senhor Neste lugar, sinto o fogo abraçando o dia em que amar O impossível vai ter que ceder Nada pode resistir Esse poder, poder que ressuscita Cura tua dor e alivie o fardo Destrói uma pessoa que traz a existência Um milagre real Sinta aí O sobrenatural Sinta a glória do Senhor aqui Adore Sinta o impacto na glória do Senhor Neste lugar Sinta o fogo abraçando o dia em que amar O impossível vai ter que ceder Nada pode resistir esse poder Poder que ressuscita Cura tua dor e alivie o fardo Destrói uma pessoa que traz a existência Um milagre real Sinta o impacto no céu Sobrenatural Sinta o impacto na glória do Senhor Sinta o impacto no céu Sinta o impacto no céu